No Maranhão, a Justiça Federal determinou a conclusão do processo administrativo que cria a reserva extrativista Tauamirim, em tramitação desde 2003. A União, o Instituto Chico Mendes, ligado ao Ministério do Meio Ambiente e o Governo do Estado, ficam obrigados a cumprir as exigências referentes ao processo que trata da criação da reserva. A Justiça deu prazo de 365 dias. Em caso de descumprimento, uma multa diária no valor de R$ 50 mil será aplicada. Ainda de acordo com a decisão, o governo também deve se atentar para não deslocar as comunidades tradicionais da região sob pena de outra multa na mesma quantia. A comunidade Tauamirim fica na zona rural de São Luís e a criação da reserva irá garantir, além do direito à moradia, o controle na proteção ambiental.